Fala galera, aqui é o Todd, trazendo meu vídeo pra vocês aqui, um jogo que provavelmente meu celular não vai rodar, mas eu tô gravando porque é novo O nome desse jogo é Heroes Away, que ele é um jogo de Boku no Pico, eu gosto muito de Boku no Pico galera, é um anime incrível É aqueles carinha que, que é uns academia de herói, tá ligado? O meu personagem é esse capetão aí, por causa que isso aqui é tipo raça e precisa de pagar Robux pra girar de novo Então vou ser esse capetão aí, infelizmente Então galera, no botão de correr a gente corre, aí a gente corre, esse aperta aqui eu não faço ideia o que que faz O traço é um dash, carai que dash bolado E aqui temos o soco né, e aqui tem a minha quick, que é essa propulsão de ar, que é uma merda, ela é incomum Mas pelo menos eu tenho, aqui é a missão do level 25 galera, eu tenho que, carai tá rodando isso, não tô acreditando Eu tenho que achar aqui a missão do, do level 1 Ó o Mike tinha que me mostrar, tinha me mostrado onde que era a missão no tutorial dele, mas agora eu nem lembro mais Eu não vou fazer que é tutorial de novo não, tutorial agado Aqui galera, você customiza esse personagem, a única coisa que eu fiz foi trocar o cabelo E botar essa rosinha aqui, mais porra nenhuma O resto é esse bonecão aqui Ah tá escrito aqui em cima, próxima missão, só porque eu falei que ele tava rodando liso, eu parou de rodar liso Ah que legal né Então bora falar aqui com esse negão aqui De Maria Chiquinha aí, lá ele Esse negão aí é meio É suspeito Eu já, eu já sou tão negro que eu tô vermelho galera, eu mudei até de cor Ah, 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 isso aqui é o cabeção aqui Recompensa, 20 conto Claro, eu sou o escravo do governo aqui, tenho que trabalhar pra esse FDP O que que é pra mim fazer? 4 civis mortos Cara, você tá mandando eu ser um vilão, é? Eu queria ser um herói, cara Mas com essa minha aparência, todo mundo vai achar que eu sou um vilão mesmo Não, eu vou ser um herói, vou provar que as aparências Que as aparências enganam E também aquele ladrão, lá paga muito pouco, só 20 conto Pô velho, até o cara aqui da equipe dos heróis paga pouco, vai, esses corno manso Não tem missão aqui, vamo, bora cair na porrada Tome, 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 tome Botões que a pele, tava escrito usar Caralho, o cara não perdoa ninguém não Ah, tem um botão de bloqueio aqui, dá-se pra bloquear os ataques Caralho, esses NPC aqui, tá macetante, cê tá doido O Apo Já tô vendo que eu vou ser um herói mid Toma essa sequência aí de Pô velho, é pra humilhar eu mesmo? Nem consigo usar meu ataque não, os caras não deixam Não tô apertando nem usar, não acontece porra nenhum Que coisa que bosta Primeiro ladrão aqui que eu topo aqui pra fazer a missão Tô virando um Pô velho, o cara tá me usando pro treinamento dele, né Eu que tô ficando mais forte não Ah velho, o cara aqui que tá acabando com a minha vida Pelo amor de Deus Sai daqui seu covarde Toma, e aí eu consegui usar meu ataque seu medo Eita porra, bicho E aí O cara ficou brabo Mais ultra Isso aí, isso aí foi indireta pra mim? É, eu tô vendo que esse mundo aqui não gosta de pessoas com minha aparência não Esse mundo racista Racista com chifrudos, corno, manso, jogador de free fire Esse mundo injusto Mundo cruel Mas se acha que eu desisti, eu tô voltando lá de novo Tome esse meu ataque aí de merda Segundo ataque nem funciona, deve precisar de status, eu acho Aí derrotei, finalmente derrotei um Agora só falta derrotar mais três aí Pra mim ser um herói de sucesso, galera Deixa eu abrir aqui o menu de estatística Tem três pontos, eu vou botar tudo em quick Porque eu sou retardado Foda-se, minha quick é uma merda Eu poderia simplesmente botar tudo em força e tentar virar o Saitama desse mundo Mesmo se o nome do bagulho aqui é de Boku no Hiro Boku no Pico Mas Eu acho que é um olimpante, mas também tem heróis, né Tipo, o Saitama é um herói também, né Então, acho que dá na mesma Então Tome O punho dele, Todd Quase não dá dano nele, mas dá mais dano que o meu soquinho de merda Passa um apeto pra acertar soco nos caras Deixa eu tentar usar o bloqueio É, eu acho que não é segurar, não Deixa eu ver se é clicar Vé, eu nem consigo me defender Será que essa porra funciona mesmo? Tome, tome, tome Eu que tomei, velho Eu achei que eu tava batendo Eu tô empanhando aqui Cara, eu tava usando aqui de instrumento aqui de De brincar Não vai falar merda, eu cancelei minha palavra Porra aí Eu já tô ficando até lagado aqui de tanto apanhar, cara Que vergonha Ô, deixa eu jogar, o jogo é seu? O jogo é seu, cara O jogo é dele, sim Os bandidos já dominaram esse mundo Esse mundo perverso de My Hero Mania De My Hero Mania não, de Heroes Awakening O nome do jogo é Heroes Awakening Pra que aí? Ah, sempre apareceu um cara no comentário Qual que é o nome do jogo? É Heroes Awakening, tá? Seu analfabeto político Ah, quase matei, meu amor Vai ficar assim Uma morte pra matar um NPC Pelo amor de Deus Nem sei pra onde ir Tô só, não sei se Bora lá Deixa eu dar com os dash bolado Quer um dash bolado? Preciso Os TH tão me metendo Com essa propulsão de ar Aqui na cara do elemento Propulsão de ar Propulsão de ar Eu sou muito forte, cara Meu poderzinho tá com ar Só lei, só lei S-diff Olha aqui, ó Essa flor linda na minha boca Sou fino, senhor Agora recebo meu ataque de novo Ele não quer sair Não sei porquê Ah tá, porque eu tava com o bagulho errado Segundo ataque Parece que eu brilho de 25 pontos, né? Eita porra, vai com calma É a minha vida que é apanhar Não é pra ter, não É a minha vida que é apanhar, cara Não tem muito o que fazer, não A situação tá triste Olha isso Mais apanho do que tudo De vez em quando eu dou uns combinhos Assim sinistro Aí vem de vez em quando mesmo Quando o NPC tá sendo burro, tá? Porque pra apanhar pra mim tem Pra apanhar pra um cara alagado desse Tem que ser muito burro Igual esse NPC aqui, ó Esse bucha Vou usar aqui Ah, o cara cancelou, vai Que fala da ponta Ó, meu, eu tô me sentindo mais forte, hein Tô matando o bicho aqui Com menos dificuldade, ó Ó, pega Mais um aqui Eu termino a quest Pelo amor de Deus Quanto tempo que eu tô gastando Pra fazer uma quest Puta que pariu, vai Oito minutos O Tutazo fechou meu comentário Aqui, ó Aí, galera Pra quem fica me perguntando Como criar jogo Não me pergunte Pergunte E que eu não posso te ajudar Com nada Desculpe Agora partiu Só lá mais um NPC aqui, ó Ah, é do outro lado Tome Que ataque bonito, cara Vou dar o soco aqui antes Porque se ele bater em mim Fudeu, tá? Esse Brock aqui Não presta pra nada, não É isso Hit, hit Muitos hits Ah, comecei a apanhar Como é que eu uso esse botão de Brock, véi? Que botão inútil, cara Vou tentar pegar a distância E usar minha propulsão de ar Ah, e cancela, véi Esse corno manso Eu tô chamando um cara de corno Mas quem é chifrudo É eu aqui nesse jogo As ideias vão entender, né? Provavelmente uma caralhada de YouTube Já gravou esse jogo aqui No caso que os caras ganham acesso antecipado Que os bando de safado E eu aqui gravando aqui, né? Porque O jogo é novo, né? Eu também achei um novo de Brock, né? Mas depois eu gravo ele E um de Naruto Só que ele sumiu do nada Até ter se banido, né? Porque Naruto é muito ruim Caste completa Retornar pra Reward É, rapaz Me perdi agora Não sei onde que eu retorno Aí não Lógico que eu sei, né? Eu sou o deus de My Hero Academia Só que não Tô pra mais ficar piruto De My Hero Academia Infelizmente, né? Vai, passa Passa tudo na minha Já aqui, ó É isso, galera Esse aqui é o novo jogo De My Hero Academia Se você tiver um celular Pior que o meu Você se fodeu Não vai jogar, não Né? Welcome Welcome to the Mato Heroes Awakening Joginho bonito No mínimo Agora eu vou botar Meus status aqui, né? Minha status Olha lá Eu sou um demi-humano Isso aí, ó Por causa disso Que eu sou um capitão Fui Tchau 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 Obrigado.